Meus amigos, neste encontro lá no CEPAC, há uma informação que chega agora para nós. Estão todos os aliados de Bolsonaro, dentre eles Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro, que serão candidatos ao Senado por São Paulo em 2026. Quem falou isso lá no encontro foi o próprio Ricardo Salles. Lembrando que Ricardo Salles estaria de saída do PL e retornando ao Novo, de onde foi expulso por João Amoedo em 2019, se não me engano, há alguns anos. Então, olha só essa novidade. O Pacheco quer a sua opinião. Podemos ter dobradinha aí bolsonarista no Senado em São Paulo em 2026. Eduardo Bolsonaro, candidato do PL e podemos ter o Ricardo Salles, candidato do Novo. E lembrando que em 2026 são duas vagas. Lembrando que em 2026 são duas vagas e que o público vota para dois senadores. O Ricardo Salles, ele tem a minha idade, é meio contemporâneo de escola. Ele tomou pouco croque quando ele era criança. Isso aí é... Que apologia é essa, meu Pacheco? Vai ser cancelado. Só o bullying educa. Meu Deus do céu. Tirando isso de lado, é o seguinte. Um pouquinho de humor domingo à tarde. Isso, deixa claro, por favor. É humor, minha gente. Ninguém quer dar croque no Salles. É meu amigo, gosto dele. Saco ele, encontro ele aqui na vida em São Paulo. Discordo totalmente dele, né? Vamos passar a boiada. Mas a gente tem essa amizade democrática. Agora, esse encontro em Santa Catarina é uma vergonha, né? Não poderia ser... Porque é uma vergonha, um encontro da direita. O presidente da... Não pode ter? Pode ter. Isso é democracia. Isso é democracia, é verdade. Agora, o presidente da Argentina, Javier el Loco. Javier el Loco. Não sou eu que estou dizendo. São os portênios. Javier el Loco. Ir ao Brasil. E não se dirigir ao presidente da República. Sendo que a Argentina é super dependente do Brasil, sabe? E ele que não cante de galo aqui, não. Que não faça essa política dele aí de fanfarrão, essa pantomima, sabe? Vou cantar para ele um tango. El mundo fue, será na porqueria de Alocê. Para um pouco, tá, amigo? Vamos mais devagar, que você está exacerbando demais. Pacheco, quem está demais é você, meu amigo. Dá uma segurada, porque quase que rolou uma apologia ao bullying aqui, pelo amor de Deus. Não, nada de bullying. Pelo amor de Deus. Aqui, as fases têm que ser bem entendidas e contextualizadas. Quero sua opinião, Wilson. Podemos ter Eduardo, Bolsonaro e Salles disputando ao Senado. Eu acho que eles... Pode ser um equívoco, porque eles concorrem com o mesmo público, na mesma corrente. Nas eleições anteriores, você sempre tinha alguém de centro, centro-esquerda ou esquerda, e a direita. Acho difícil ter espaço para dois candidatos na mesma corrente. Na mesma corrente que a corrente bolsonarista, que é a corrente de direita mais extrema. É uma direita mais para millei. Mais para millei. Aqui, eu acho que existe um espaço grande para a esquerda fazer um candidato ao senador, virar um senador. E a direita... Quem seria? Tipo, o Márcio França? Eu acho que... Eu vou falar um negócio que... Mas é o que eu acho. Com a derrota do Boulos aqui em São Paulo, ele passa a ser um grande candidato a senador da esquerda. Um grande candidato a senador. E aí, o Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles, aí eu acho que o Eduardo Bolsonaro, por ser Bolsonaro, sai com uma certa vantagem, ocupa o espaço que foi do Major Olímpio. Que foi do Major Olímpio. E aí sim, você tem um senador da esquerda e um senador da direita. Sim, isso e eventual derrota do Boulos. Vamos lembrar que estamos na pré-campanha. É algo que obviamente não acontecerá. Calma, calma. Eu não vou falar mais. Deixa eu falar. Eu achei que estava valendo a cabeça. Mentira! 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 Estou mentira! Posso ou não posso? Posso ou não posso? E aí? Crianças, vocês vão para a diretoria. Eu estava com a palavra. Ô, Felipinho, eu vou mandar para a diretoria os dois, hein? Lembrando que o Gary Boulos está numa pré-campanha, inclusive liderando, segundo algumas pesquisas, ao lado do Ricardo Nunes as pesquisas. E se a eleição fosse hoje, segundo as pesquisas, estaria no segundo turno. Vamos voltar para o tema, o meu querido Felipe Monteiro. Eu disse em caso de derrota. Exato. Vamos lá. Conjectura. Isso, vamos lá. Felipe Monteiro. O Cobain, eu fiquei impressionado. Eu sou um entusiasta das manifestações das mais diversas vertentes no Brasil. Direita, esquerda. Eu até celebrei, né? Mesmo tendo uma visão contrária, esse encontro da direita lá em Santa Catarina, achando que vinha coisa nova ali. E o que eu estou vendo que veio são coisas antigas, ideias antigas. Toda hora falando de socialismo, de comunismo. É bom lembrar que eu acho um absurdo que depois da queda do Muro de Belém, a gente voltar a essa ideia de comunismo, socialismo, como grande fantasma que irá atacar o mundo, irá pegar os meios de produção. Isso não existe mais. Isso é balela. Então, infelizmente, você vê que a direita e os conservadores estão com as ideias muito atrasadas. Não tem projeto de país. Não tem projeto de Estado. E o ponto que eu ia colocar aqui é que eles estão colocando toda a força do movimento em cima do Milley. E o Milley, ele vai fracassar e está fracassando na Argentina. Quando você pega, por exemplo, os números da Argentina, são números assustadores. Retração do PIB em 5,3%. Parece que a Argentina está em guerra. Parece que a Argentina está no meio da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, algo assim é assustador. Quando você pega, por exemplo, a retração da indústria em mais de 30%. Ou seja, a Argentina está indo de mal a pior. A miséria chegou em níveis récord na Argentina em 57% da população. Ou seja, a cada 10 pessoas, 6 são miseráveis na Argentina. Graças a essa política equivocada do Milley. Então, eu fico assustado em ver, primeiro, as ideias da direita. É a tal luta contra o comunismo, contra o socialismo. Nós somos os bons, eles são os malvadões. E também, colocar na figura do Milley como a pessoa central. Sendo que, em 2026, seguindo a lógica, até agora na Argentina, o Milley vai estar em péssimos lençóis. O Raquel Galinati, voltando aqui para o tema do Eduardo Bolsonaro e do Salles, que podem ser candidatos ao Senado em 2026, não tinha mais espaço, ou não tem mais clima, imagino eu, para o Ricardo Salles no PL. Depois desse desconforto todo gerado na pré-campanha, a Prefeitura de São Paulo, até algumas acusações públicas entre os dois, eu acho que é natural a saída dele do partido agora, com um possível retorno ao Partido Novo, inclusive. Como é que você vê esse movimento? Houve, sim, vários ruídos de comunicação entre o próprio presidente do PL e o Salles, mas o Eduardo Bolsonaro é o grande candidato a ser candidato ao Senado em 2026. Não só ele, mas o próprio atual secretário de Segurança Pública, Derrite. Ele não esconde essa pretensão de também vir ao Senado. Então, a gente tem aí vários nomes muito fortes, que representam a direita, e que tem grandes chances aí de realmente conseguir uma cadeira. Tem essa, o Acácio, o Derrite começou a ser cotado há algum tempo atrás, e em especial no lugar do Major Olímpio, por ser um era major da polícia, outro é capitão, ligado à Segurança Pública, enfim, esse voto mais à direita, está aqui com um cargo de destaque, está todo dia na mídia. E o Derrite nutre vontade. Tem. Não é só especulação, ele também tem vontade de ser candidato ao Senador. Só que para o Derrite, o caminho é mais longo por quê? Porque tem o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, como um cotado e já previamente anunciado pelo Valdemar. Mas tem duas informações aí que é importante a gente observar. Primeiro, nós temos duas vagas para o Senado nas eleições de 2026. Historicamente, uma mesma coligação lança dois candidatos ao Senado. Então, não há um impedimento que Eduardo Bolsonaro e Derrite estejam na mesma chapa. Em segundo lugar, quem trouxe esta chapa lá no CEPAC foi o Ricardo Salles. Isso não saiu do Eduardo Bolsonaro ou de alguém que esteja próximo ao clã Bolsonaro. Acho perfeitamente razoável, e o meu consultor em Partido Novo, que está aqui à minha direita, vai saber disso melhor. Mas eu acho perfeitamente razoável que o Salles seja o candidato ao Senado do Partido Novo. Mas não significa que ele será declaradamente e expressamente apoiado pela chapa do PL, leia-se, pela família Bolsonaro. Muito bem. Para fechar, o nosso especialista em Partido Novo, Diogo da Luz, você acha que o Salles chega com esse compromisso de ser o candidato do Novo ao Senado? Só que me considero especialista em Partido Novo especificamente. Mas você sabe um pouquinho de Partido Novo, não era? Foi candidato ao Senado, inclusive. Aliás, Diogo da Luz, só um minutinho, só um minutinho, Diogo. A gente precisa que você fale no microfone do Acácio, porque o seu está sem bateria. Agora sim, Diogo da Luz, que inclusive foi candidato ao Senado pelo Partido Novo. Vai tomar seu lugar? Tomou um chapéu do Salles, é isso mesmo, Diogo da Luz? Não tem candidatura na agenda, não. E o Salles, inclusive, foi candidato a deputado federal, na mesma chapa naquela época, e muitos outros. Foi no ano que o Novo fez o trabalho mais digno, mais bonito, talvez, em 2018. Mas voltando à questão, para mim está muito claro, já faz mais de seis meses, quase um ano, logo que percebeu que não ia ser candidato a prefeito, o Salles fez um acordo com o Novo de se mudar para o partido e ser o candidato ao Senado, independendo de outros candidatos que surgissem. Isso está selado e ele só não pode mudar ainda, porque ele precisa da autorização, não do Bolsonaro, mas sim do Valdemar Costa Neto, que é esse que manda no partido, para que ele possa sair do partido sem perder a cadeira de deputado federal. Exato. No mais, eu concordo plenamente, o Derrite me parece o candidato mais provável pelo PL, ele mais até que Eduardo Bolsonaro, mas eles ainda não estão discutindo esse assunto agora. Quem trouxe esse assunto foi o Salles, ele que, segundo o acordo dele, vai ser candidato a deputado federal pelo Novo. Os amigos... Nelson, Nelson, como eu acho, muito rapidamente, muito rapidamente. Eu gostaria de saber, como o Paulo e o Estano que sou, quero que vocês diminuam, meus colegas aqui de bancada, diminuam o meu grau de ignorância. Quem são os três senadores pelo Estado de São Paulo hoje? Eu sei dizer. Eu sei dizer. Me diga, porque eu não sei. A gente tem o suplente do Major Olímpico, que é o Jordano, a Mara Gabrilli e o astronauta Marcos Pontes. Jordano, Mara Gabrilli... E o Astro Pontes. Esse Marcos Pontes está enrolado, hein? Tem uma série de denúncias contra ele. Mas denúncia não significa nada, Pacheco. Não, está enrolado. Tem denúncia, tem capurar. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar aí, pera aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. Presunção de inocência. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Nós estamos na três, né? Denúncia, meu amigo, no Estado Democrático, significa nada. Todos são inocentes até o trânsito em julgado de decisão condenatória. E temos muitos exemplos conhecidos por aí, vocês já sabem.